Na manhã de ontem, segunda-feira, 11 de julho de 2022, no município de Pedra Preta, na BR-364, houve uma ordem de parada a um veículo Fiat Strada de cor branca, conduzida por um rapaz de 25 anos. Iniciado os procedimentos de fiscalização, o motorista já demonstrou-se nervoso com uma abordagem. Perguntado sua origem e destino, o mesmo respondeu que estava vindo de Cuiabá com destino a Alto Garças. O motivo da viagem seria para visitar sua mãe, porém, o mesmo não soube detalhar com precisão qual bairro a mãe morava aqui na cidade de Alto Garças. Diante das contradições, a equipe suspeitou de que o fiscalizado poderia estar transportando algo ilícito. Sendo assim, foi realizada uma fiscalização mais avançada no veículo, localizando em fundos falsos no compartimento de carga aproximadamente 116 quilos de cocaína e cloridrato de cocaína. Perguntado sobre o ilícito, o autor afirmou que pegou o carro carregado com uma droga em Coacal e que viria até a cidade de Alto Garças, onde a droga seria repassada para outro veículo, além do mesmo receber o montante de R$ 5 mil pelo transporte. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao abordado, sendo mesmo encaminhado ileso e com uso de algemas para preservar a integridade do suspeito e dos agentes, a Polícia Federal de Rondonópolis para os procedimentos de praxe. Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio a ocorrência de tráfico de drogas. Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio a ocorrência de drogas.